Você quer se aposentar na polícia? Então, é uma pergunta meio complicada de te falar, porque eu também tenho uma aspiração política. Eu penso assim, se for para mim sair um dia para a política e me eleger, eu quero fazer um trabalho diferenciado. Vai ser uma coisa que eu vou fazer legal para o povo, vou ser empregado do povo. Não ser igual, tem vários, porque se fosse para ser igual a todo mundo, já tem um monte parecido. Então, isso pode ser uma coisa que me faça ir para a reserva um pouco antes. Mas, sinceramente, foi bom que você tocou nesse assunto, porque quando eu já tive um pleito que eu participei para a vereadora... Você tinha falado, a gente bateu um papo aqui antes da entrevista, você tinha falado que chegou a se afastar um pouco para concorrer a vereador. Você tem que se afastar para a vereadora. Aí, na primeira semana, eu só dormi, porque você sai muito cansado. Aí, na segunda semana, no primeiro mês, no terceiro mês, eu já estava ficando louco, cara. Porque eu falei, caralho, velho, como eu gosto da polícia, entendeu? Aquele negócio está no quarto... Eu tinha que ir no quartel ver os caras, velho. Eu mordi a minha língua, porque eu falava assim, por que esses antigão veio encher o saco que está na reserva? Mordi a minha língua com força, velho. Ali serviu para mim ver como eu gosto da polícia, cara, entendeu? Então, assim, quando eu voltei, voltei muito mais motivado. Era uma coisa que eu fiz ali para mim, uma válvula de escape, para mim ter um negócio diferente, mas com uma experiência tesão para caralho, que eu fui candidato lá em São José dos Pinhais para vereador, tive 1.260 votos, sem dinheiro nenhum, só no semáforo lá, entregando papelzinho para a galera lá. E assim, e descendo a lenha. O negócio é descer a lenha nesse sistema. A maior parte política é tudo corrupto mesmo, falando aqui, sem problema nenhum. Então, é por isso que eu falo, não quero entrar para ser igual. Entrar para degladear numa arena, não adianta falar assim, ah, você é amiguinho dos caras. Tanto que uma coisa que fica até bom falar aqui, que é um desabafo, essa coisa ridícula que queriam fazer dessa quarentena de policial, onde já se viu isso, né, cara? Ah, o cara vai ter que sair da polícia depois de 5 anos que ele pode se candidatar. Ah, para se candidatar. Isso é ridículo, esses políticos aí são ridículos, cara. Ridículo, ridículo. Isso é um bando de ridículo. Então, onde já se viu fazer uma lei dessa, né? Com certeza a tua ficha é limpa para você ser policial civil em Santa Catarina. Com certeza. A minha ficha, graças a Deus, também é limpa. Mas daí o cara que tem lá 10 catatau lá, responde, o cara pode ser candidato. Porra, que merda é essa, né, cara? Ex-presidiário. Dá vontade de vomitar, né? É, é um bando de ridículo, fica um bar ganhando na nossa cara, né? Tomara que não derrubo teu canal aqui. Não, vai não. Mas tu me falou que tu fez os 3 meses afastado para tentar para vereador e antes de você pegar essa licença de 3 meses para se candidatar, você falou que os antigões, o pessoal da reserva já aposentado ia no batalhão. Aí você ficava falando, o que que esses velhos aposentados estão indo no batalhão? Aí você ficou 2 meses fora, 3 meses e fez a mesma coisa dos antigão dos aposentados. Fiquei louco, né? Falei, não, eu diria a língua de derramar sangue. Vai dar saudade da polícia? Você sentiu muita saudade? E como é que vai ser se você realmente conseguir se candidatar? Você vai ficar toda semana passando lá no batalhão com a gurizada? É um risco, cara. Mas assim, cara, o companheirismo que a gente tem, cara, né? A companhia de choque é uma família, cara, que eu... Eu sou suspeito de falar porque eu amo, né? Eu amo meu serviço, amo meus companheiros de serviço, amo tudo que eu faço, né? O trabalho que a gente faz para o povo, para a sociedade, assim, então é uma coisa... É uma aspiração, né? É uma vocação mesmo, cara. E é engraçado, quer dizer, você fica puto. O ser humano fica puto com um monte de coisa, né, cara? Mas assim, ainda mais no momento que a gente vive, né? Hoje você vê que o cara que está na polícia militar mesmo é porque o cara gosta, cara. O cara tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar.